José José, que cabeça, é a capa que meu pai me deu José, que cabeça, é a capa que meu pai me deu Por que então é diferente, colorida, manga longa Usa dessa só quem é filho de rei Por que então é diferente, colorida, manga longa Usa dessa só quem é filho de rei Capa da promessa, roupa de sonhador Usa dessa só quem é filho de rei Capa da promessa, quem tem grito e Deus me deu Nunca enganeve, pode esperar Quem tem capa da promessa, então sonhe Não desista que o sonho é de Deus José, que cabeça, é a capa que meu pai me deu José, que cabeça, é a capa que meu pai me deu É de palácio, realeza, de sacerdote, que beleza Por que será muitos não tem, o pai me deu É de palácio, realeza, de sacerdote, que beleza Por que será muitos não tem, o pai não deu Capa da promessa, realeza, de sacerdote, que beleza Capa da promessa, roupa de sonhador Usa dessa só quem é filho de rei Capa da promessa, quem tem grito e Deus me deu Nunca enganeve, nunca enganeve, pode esperar Quem tem capa da promessa, então sonhe Não desista que o sonho é de Deus José era o caçula da família e recebeu uma linda capa de seu pai Ele vestia aquela capa e começava a sonhar Os sonhos de Deus que um dia se cumpriram Neste mundo, você também é o caçula de Deus E o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo Nós estamos vestidos com a capa da promessa Tingida no sangue do Cordeiro A capa dos sonhos, a capa da unção A capa da vitória, aleluia É a capa que meu pai me deu Sou filho, tenho a capa O caçula do Senhor Sou meu cor Minha bênção Capa da promessa, roupa de sonhador Usa dessa só quem é Filho de rei Capa da promessa, quem tem grito e Deus me deu Nunca enganeve, pode esperar Quem tem capa da promessa, então sonhe Não desista que o sonho é de Deus Quem tem capa da promessa, então sonhe Sim, 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 sim